Toda vez em que se fala de pré-história, a pergunta que está escondida lá no fundo é esta aqui. Qual é a origem da humanidade? E aí... aí não tem jeito. Eu vou ter que falar do Criacionismo. De acordo com o Criacionismo, Deus criou o homem em tudo que existe no universo. Essa é a origem da vida, segundo essa explicação religiosa que dominou o mundo cristão ocidental até o século XIX. Na Bíblia, no livro Gênesis, temos a descrição de Deus criando um homem, Adão, do pó da terra e a mulher, Eva, de sua costela. Então, de acordo com o Criacionismo, é impossível pensar o mundo e a humanidade sem a presença da intervenção divina, o que de certa forma conforta as pessoas e tira a responsabilidade do homem pelo mal que ele mesmo pratica no mundo todos os dias. A imagem em destaque mostra justamente a presença de Deus criando Eva a partir da costela de Adão. Bom, eu expliquei para você sobre o Criacionismo para que possamos compreender o contexto histórico em que surgiu a Teoria Evolucionista, a base fundamental sobre a qual esta aula foi planejada. Em outras palavras, aqui nesta aula eu adoto o ponto de vista da Teoria Evolucionista. Aliás, todos os livros didáticos sérios que eu conheço fazem a mesma coisa. É importante destacar que o Criacionismo é usado para se referir à rejeição por motivação religiosa de certos processos biológicos, particularmente a evolução. Então, bora lá explicar a Teoria Evolucionista. Para a Teoria Evolucionista, a origem da vida está no processo de evolução. Essa foi a grande conclusão científica de Charles Darwin, naturalista inglês que publicou uma obra revolucionária intitulada A Origem das Espécies, no ano de 1859. Neste livro, Charles Darwin afirma que os seres vivos, incluindo aí os seres humanos, passaram por um processo evolutivo ao longo de milhões de anos. Segundo ele, teria ocorrido um processo de seleção natural que preservou aquelas espécies que conseguiram se adaptar às modificações do ambiente. Segundo as palavras do próprio Darwin, a espécie que sobrevive não é a mais forte nem a mais inteligente, mas sim aquela que melhor se adapta às modificações impostas pelo ambiente. Darwin chocou o mundo com sua teoria. Isso aconteceu porque pela primeira vez alguém tirava a discussão sobre a origem do homem do campo religioso e levou para o campo científico. Darwin abandonou a explicação criacionista. Ao apresentar sua teoria evolucionista, Charles Darwin desagradou boa parte do mundo que era dominado por ideias religiosas no final do século XIX. Nós estamos em pleno século XXI e ainda hoje existem escolas espalhadas ao redor do mundo que proíbem o ensino da teoria evolucionista, pois segundo elas a hipótese criacionista é a única e legítima para explicar a origem do homem. Outro ponto polêmico na teoria de Darwin é a afirmação de que o surgimento do homem foi resultado de um processo de evolução a partir de outros primatas. Ou seja, o homem e os primatas teriam uma origem comum e se separaram ao longo do processo evolutivo. Essa afirmação de Darwin de que o homem e o primata têm uma origem comum no processo evolutivo foi intensamente ridicularizada no fim do século XIX e ao longo de todo o século XX. Porém, atualmente com os estudos e pesquisas de engenharia genética está comprovado que 98% do DNA humano é idêntico ao DNA de um chimpanzé. Ou seja, mudanças mínimas na constituição do DNA são capazes de causar grandes diferenças entre espécies que tiveram origem em uma mesma matriz evolutiva. Em outras palavras, o processo evolutivo do Homo Sapiens a partir dos antigos primatas é algo incontestável do ponto de vista científico na atualidade. Se você quiser mais informações sobre Charles Darwin, sua vida e os detalhes da teoria evolucionista, eu recomendo intensamente que você assista a uma série de quatro programas exibidos pelo canal Globo News em 2009, data em que se comemorava o aniversário de 200 anos do nascimento de Darwin. O link dos vídeos vai ficar aqui na descrição do vídeo ou em algum card que vai aparecer aqui na tela. Vai lá e assista porque é coisa muito boa e que vai complementar muito os seus estudos sobre a pré-história. E aí E aí E aí E aí